E aí, E aí, Chevesinho, porra! Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer tu vai tomar, vai tomar, vai Toma, 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 toma Cabeça da perna, toma, 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 toma Cabeça da perna, toma, 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 toma Toma šeite! Vem para treto dos regos, Phantom Toys amigas! Vem pra treta do desenvolvedor Vem tu vem, tá nogliga Vem a treta do Daniel duim Vem tu vem, tô ya Buy Ai toma, toma! Ai toma, toma na chequinha Ai toma, toma, toma! Ai toma, toma na chequinha Ai vem pra treta do Pode tendôiao Ai tao, toma, toma! Ai toma, toma, toma! Ai toma, toma, toma! Toma, toma! Nó chequinha Ai toma, toma, toma! Toma cacete, moceta, cacete, moceta, cacete, moceta, vai Os moleque da favela, já sabe sua conduta, não adianta querer pá Toma na fuça, sua filha da puta Toma na fuça, sua filha da puta Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar Vai, toma, 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 toma Pessada toda, toma, toma, toma Pessa da puta E toma toma toma, toma toma Na chequinha E toma 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 Na chequinha Toma cacete, você tá cacete, você tá cacete, você tá vai Os moleque da favela já sabem sua conduta, não adianta querer pá Toma na fuça, sua filha tá puta Toma na fuça, sua filha tá puta Toma na fuça, sua filha tá puta E aí